Oiê, tudo bem? Hoje eu vim ensinar uma receitinha aqui pra vocês, uma receitinha, gente, que eu amo, eu amo de paixão, sério. É uma receita do caderno de receitas da minha mãe, então desde pequenininha eu já fazia uma receita bem antiguinha, bem com cara de vó, assim, sabe? Bem gostosa e é biscoito. Vocês sabem que eu sou apaixonada por biscoito caseiro, eu amo fazer biscoitinho e já tem outras receitas de biscoito aqui no canal que eu vou deixar todas aqui no box de informações e nos cards também, tá bom? Então hoje a gente vai fazer um biscoitinho super simples, com poucos ingredientes, ingredientes simples que você tem na sua casa. O mais diferentinho aí é a goiabada que vai dar aquele charme, aquele gostinho todo gostoso no nosso biscoito e talvez você não tenha, mas isso aí é o de menos. O resto é tudo muito simples. É fácil de fazer também e eu acho que você vai gostar bastante. A gente conhece esse biscoito como flor do campo, tá? É o nome que tá lá no caderno de receitas da minha mãe, é como ela conhece eu também, tá? Se você conhece biscoito por outro nome, deixa aqui nos comentários pra gente saber, tá bom? Então bora aprender a fazer. Muito fácil de fazer, você só vai colocar todos os ingredientes numa tigela e misturar. Os ingredientes estão passando aí na tela, mas também vão estar aqui embaixo no box de informações pra vocês, tá? Bem certinho, não tem mistério. Duas coisas importantes é que eu mostrei aí no vídeo com margarina, porque eu fiquei na dúvida se dava certo com manteiga. Mas depois eu testei com a manteiga e dá super certo, gente. Pode fazer com a manteiga tranquilamente. Outra coisa é que eu acabei colocando umas colheres mal cheias de trigo, então eu precisei depois colocar um pouco mais de trigo. Então fica aí atento, às vezes seu ovo é grande ou você coloca a colher não muito cheia, então coloca uma colher mais cheinha assim de trigo que vai dar super certo. O ponto da massa é quando ela estiver desgrudando da sua mão. Aí ela vai estar num ponto bem certinho. Coloca o seu forno pra esquentar em 180 graus, forra a sua forma com papel manteiga ou unta com um pouquinho só de margarina pra não ter perigo de grudar. Pra modelar é super simples, você pega um pouquinho de massa, faz uma bolinha e dá uma achatadinha. Faz um buraquinho assim no meio dela. Faz bolinhas pequenas porque elas vão crescer por conta do fermento, então senão vai ficar uma bocha muito grande, tá? Faz várias dessa forma e depois a gente vai pegar a nossa goiabada, ó, tá aí. Com uma colherzinha fica super fácil. Você vai pegar um pouquinho assim da goiabada e vai colocar no meio ali naquele buraquinho que a gente fez nos biscoitos, tá? Vai olhando aí pra não colocar muita goiabada assim que nem eu e também nem tão pouco, né? Coloca uma quantidade razoável. Depois que você fizer a forma inteira é só levar no forno. E gente, o ponto é assim, é quando começar a dourar pelas bordinhas do biscoito, tá? Não sei dizer o tempo que fica no forno, eu vou olhando e quando eu acho que tá bom eu tiro do forno, tá bom? Mas você pode deixar ele uns 250 graus, por aí, tranquilamente. Pra armazenar é bom você deixar ele esfriar completamente por conta da goiabada, porque senão eles vão grudar. Então deixa esfriar completamente e você pode guardar num pote ou numa lata, mas tem que tá bem vedado pra conservar bem o seu biscoito. Vocês viram como que é muito fácil de fazer, gente? É tão facinho e é uma delícia. Se você fizer esse biscoitinho, me mostra lá no Instagram, arrobando a de marca, eu me mando lá no Facebook, no e-mail. Onde você quiser me mandar, pode me mandar. Me conta aqui embaixo o que você achou. Vamos trocar informações. Se você gostou desse vídeo, não esquece do joinha aqui, que ele é muito importante pro crescimento do canal. Já se inscreve aqui também pra não perder os próximos vídeos. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tem um biscoito aqui. Eu separei um pra comer. Um. Tchau.